Com o objetivo de proporcionar uma interação entre pais e filhos, a Associação Comercial e Industrial de Mococa organizou uma manhã muito divertida. Ricardo Figueiredo conta. Olha, tem sido fantástico. Nós começamos com uma experiência no centro da cidade, agora trouxemos aqui para a vila e a expectativa, a receptividade sempre é muito grande. O pessoal está gostando e da parte dos lojistas, eles têm percebido, observado, um aumento muito considerável do fluxo de clientes. Automaticamente mais vendas, isso futuramente gera mais empregos e a gente atinge os objetivos. As crianças da EMEB doutora Ana Lúcia Pizani se empenharam em fazer lindos cartazes para homenagear os pais. A recriação disponibilizou diversos brinquedos. Foi uma diversão só. A pequena Vitória gostou muito. Está muito legal. E se quer vir aqui, é na parte, é aqui na parte, perto da minha caixa. Em seu primeiro dia dos pais, Vinícius levou seu pequeno para aproveitar o dia. Hoje eu trouxe o meu pequeno para vir aqui, para dar uma divertida com ele, passar o meu primeiro dia dos pais com ele, né? Porque é uma alegria para mim. Para mim, é tudo inédito. Aí hoje eu trouxe ele para estar brincando aqui, para estar se divertindo e fazendo tudo de bom, tudo de maravilhoso para ele. Minha raridade. Minha raridade. Minha raridade. Minha raridade. Minha raridade. Minha raridade. Obrigado.